O Minas Gerais O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais Tuas terras que são altaneias O meu céu é do fundo a nu És bonita, ó terra mineira Esperança no nosso Brasil Tua lua é a mais satiada Que ilumina o nosso poder És com rosa, ó terra encantada És orgulho da nossa nação O Minas Gerais O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais O Minas Gerais O Minas Gerais